Fala pescadores, tudo bem? Fernando da Robpesca, hoje vou apresentar para vocês carretilhas big game, carretilhas big game, significa carretilhas perfil alto com alta capacidade de linha, você consegue pôr muita linha nessas carretilhas, certo? Vamos apresentar para vocês as 4 opções que nós temos hoje no mercado e também na loja, segue nós aí. Robpesca, Avenida Getúlio Vargas 675 ou pelo site pesca.com.br É isso aí pessoal, carretilha Daiva Lexus 400, primeiro lugar, para mim é a melhor carretilha perfil alto assim desse sistema, a Lexus 400 é imbatível, é uma carretilha de 7 rolamentos, é uma carretilha que tem toda em alumínio, a carretilha você pode usar em água salgada, alto mar, o pessoal usa muito essa carretilha pescaria de água doce, Argentina, Surubim e Araguaia e diversos outros lugares. É uma carretilha forte, resistente e que aguenta qualquer coisa, certo? Primeira opção, Lexus 400 Daiva, não perca tempo, é isso aí mesmo, Lexus 400 Daiva. Essa carretilha tem um recolhimento de 6.3, ela não vai tão rápida, mas é uma carretilha que é muito forte, beleza? Primeira opção, Lexus 400. Segunda opção, Marino Sports Titan SW 400, é essa daqui mesmo, SW, Salter Water, carretilha que você também pode usar em água salgada, beleza? Essa carretilha é muito boa, carretilha muito forte, ela tem 14 kg de drag, é uma carretilha que você consegue ter um recolhimento muito bom e o drag dela já fala, 14 kg de drag, ela tem 7 rolamentos, capacidade de linha dela é de 0,40, 220 metros, é isso mesmo, 0,40, 220 metros. Para quem busca uma carretilha forte, resistente, para alto mar ou pescaria de peixe de couro, é essa aqui, Titan SW 400. Vamos agora para a terceira opção, terceira opção também é um Marino Sports, é uma Titan SW 2, Titan SW 2 é uma carretilha também Salter Water, você pode também utilizar na água salgada, uma carretilha que tem 7 rolamentos também e é uma carretilha que você tem 12 kg de drag, certo? 12 kg de drag, também uma carretilha muito forte, muito resistente e é uma opção que vende muito, ela é um pouco menor que a 400. Então para quem quer uma carretilha com boa capacidade de linha e um pouco menor que não fique tão pesada, é a SW, a Titan SW 2, certo? Quarta opção, que é lançamento da Marino Sports, vou mostrar para vocês aqui, a caixa, é essa mesmo, não sei se vai dar para ver porque ela é prata, Chroma, Chroma Big Game, que é essa carretilha aqui, essa carretilha tem uma capacidade de linha boa, menor que as outras, óbvio, mas o recolhimento dessa carretilha é 8.3, ela tem 11 enrolamentos, certo? E é uma carretilha toda em alumínio, Chroma by Joni Hoffman, é lançamento dessa carretilha, é uma carretilha que está vendendo bem, o pessoal está procurando muito, recolhimento 8.3, ela tem 11 enrolamentos, capacidade de linha, ela cabe linha aqui, ó, 0,33mm, 225m, certo? Então, essas são as quatro opções de carretilha Big Game no mercado hoje, certo? Lexus 400, Titan 400, Titan SW 2 e a nova Chroma, certo? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, vocês compartilhem aí, dê o seu joinha, se inscrevam no nosso canal, toda semana vamos trazer vídeos novos e vamos tirar muitas dúvidas, beleza? Um grande abraço aí, Rob Pesca, até!